Na sessão da Câmara desta segunda-feira, o vereador professor Neriberto Hertal fez indicações de obras de infraestrutura, tanto para a zona rural quanto para a zona urbana de querência. O vereador indicou que o Poder Executivo providencia a ampliação do sistema de abastecimento de água na Agrovila Pingos d'Água, assim como a troca e a instalação de novas lâmpadas na Agrovila. Também para o Pingos d'Água, o vereador indicou que refletores fossem colocados no pátio da escola. A instalação de lâmpadas também foi indicada para o PA Coutinho União e o PA Brasil Novo. Já para a zona urbana, Neriberto indicou a instalação de poste com iluminação e a construção de uma rotatória na interseção da Avenida Leste com a Avenida Ertaquiste. O vereador Jean do Coutinho também fez indicações ao Poder Executivo. O pedido é que se providencie um quebra-mola na Avenida Norbert Schwartz com a Décio Nivaldo Wenz, antes da empresa Campo Sul. Quem também fez indicação na sessão de ontem foi o vereador Vavá. Ele indicou o Poder Executivo e a Secretaria de Saúde que providencie uma ambulância para o distrito Coutinho União. A sessão também foi marcada por votação de projetos de lei enviados do Executivo ao Legislativo.